Peraí, vem cá, vem cá, vem cá, só pra perguntar, foi dia dos namorados antes de ontem, você saiu com o namorado, não interessa pro público. Não tá sentindo o cheiro? Olha só, teve um jantar romântico, pelo cheiro foi como um churrasco grego com o namorado. Olha, o The Noite preparou uma série de quadros novos pra melhorar o programa. Vamos mostrar agora o teaser de mais uma novidade que estreia amanhã aqui no The Noite. Amanhã, quadro novo. O The Noite apresenta dicas de saúde com Drauzio Varíola. Olá, o meu nome é Drauzio Varíola e hoje nós vamos aprender os benefícios... Dicas de saúde com Drauzio Varíola, amanhã no The Noite. Amanhã, hein? Amanhã, amanhã. E vou falar mais. Amanhã, amanhã estreia. E vou falar mais, o Drauzio Varíola aparenta ser mais saudável que o Drauzio Varíola.